Olá meus alunos do terceiro anual da manhã e do terceiro anual da tarde, aqui é o professor Raimundo Pereira, estamos iniciando a aula de Biologia, estou gravando uma videoaula para vocês utilizando o livro que vocês vão utilizar este ano, como já falei anteriormente, nós iremos iniciar nosso trabalho através da parte de evolução, no início do livro tem genética, mas nós vamos deixar só para o segundo semestre, porque tem cálculo e vamos torcer que no segundo semestre, se Deus quiser já tem a maioria das pessoas vacinadas, aí nós poderemos estar em sala de aula pelo menos de forma híbrida para poder explicar para vocês esse cálculo que tem. Primeiro eu vou tentar definir o que é a evolução na Biologia, a evolução é as mudanças das características hereditárias de uma população de seres vivos de uma geração para a outra. Tudo que acontece de mudança em seres vivos, por exemplo, nós perguntamos se os seres aumentavam em mudança no seu corpo, na sua estrutura, e também esse processo faz com que as populações de organismos mudem e se diversificam ao longo do tempo. Então é isso que a evolução tenta explicar, isso aqui nós vamos ver na parte de evolução, os conceitos que tem é baseado em fatos científicos, em evidências, como por exemplo fósseis, que a gente vai ver lá na frente, é uma das evidências de que organismo diferente não está aqui hoje, esteve em outras épocas. Aqui no capítulo inicialmente tem um texto falando desse cânion aqui, que é nos Estados Unidos, e tem umas perguntas, eu vou deixar ela para depois que a gente ver esse texto aqui, a gente vai iniciar mesmo na parte de explicação. Então, antes de ter a evolução, ela tem uma história baseada no cientista, principalmente dos gregos. Os gregos foram o berço da civilização, principalmente na parte de várias ciências. E o que é que diziam os gregos sobre a origem que você viu? Eles diziam que no início só existia o caos, porque tudo estava misturado e então a natureza e Deus organizou o que estava bagunçado. Essa é a explicação que os gregos tentavam lá no início das civilizações. Nesse mesmo período, perto, Aristóteles falou o quê? Que acreditava que o mundo sempre existiu e não mudou. Essa era uma versão dele que até entrava em contraste com as pessoas que tentaram explicar inicialmente. E aí, baseado nessa explicação, a mitologia grega, Aristóteles e outros cientistas, aqui nós temos que destacar também a versão da parte religiosa. O que é que diz a Bíblia? O que é que está lá na Bíblia? O que está na Bíblia é chamado de teoria do criacionismo. O criacionismo é uma parte das igrejas, dos evangélicos e tudo. E ele diz o quê? O criacionismo diz o quê? Segundo essa teoria, um ser supremo teria criado o universo e o ser humano e os seres vivos que nele existiam. Foram criados e não se modificaram e apresentaram-se atualmente como no dia da criação, dia que foi criado. Ou seja, essa aqui é a explicação que Deus criou, lá a gente falou pela Bíblia, criou o universo e a Terra em sete dias. Criou tudo nesse espaço de tempo e esse organismo está desde o início que ele criou. Nunca houve modificação. Então, essa é a explicação do que é o criação do criacionismo. Só que a ciência, baseada em evidência, vai tratar desse assunto de forma diferente, porque eles vão analisar as... o que houve é de mudança, aí vão contestar. Então, aí a partir daí surgiram vários cientistas, teve o Lamarck, o Darwin, é... Mendel que contribuiu, o Buffon que foi um dos primeiros que tentou Que através dele Foi que teve a explicação da geração espontânea E Buffon até explicava Que ele considerava Que a formação espontânea De determinado ser vivo A partir da matéria orgânica e inorgânica O que é isso? Quer dizer que Por exemplo O lodo Poderia originar o sapo Poderia originar o sapo Ratos poderiam originar De lugares sujos Isso é uma teoria que Até mesmo A criança hoje sabe que Ela não é assim Até porque ele não tinha o conhecimento que tinha hoje Que era Da parte genética As características, um ser só nasce E tiver outro ser Para Para Originar E tem que unir As células sexuais Dos dois organismos Para poder nascer o novo ser Só que eles Até fizeram teste Para tentar explicar Por exemplo Teve cientista Que colocou carne Em vários ambientes Deixou um tampado E o outro Aberto E no que estava aberto Apareceu Aqueles Aquelas Lavas E depois virou Uma lagarta Virou um inseto E ele dizia Que aquele sujeira Da carne Ou seja Ali Que a carne Estava surgindo Aqueles Aquelas Lavas Estavam surgindo Da carne Por isso Que ele tentava explicar Essa teoria Chamada de geração espontânea Ela durou vários tempos Vários anos E só mais na frente Foi explicar Por exemplo Aqui o Buffon Ele até tentava explicar Que ele dizia Que esse Por exemplo Essa imagem Que está aqui Desses animais Cachorro Globo Raposa Coiote Que eles Têm um ancestral Comum E eles Têm esse parente Por exemplo Segundo Um exemplo Assim O Buffon Acreditava Que os canilhos Ancestral Teriam Se dispersado No mundo De cada tipo De canilho Teria surgido Diferente De influência Do ambiente É claro Que o ambiente Influencia Em algumas partes Do organismo Mas Ele também Não soube Explicar Como é que surgiu O ancestral comum De onde foi Que ele veio Que era o que O ancestral comum Que originou Todos esses Ele não soube Explicar Então Essa Essa Explicação dele Em relação a espontânea Permaneceu Por vários anos Aí Outro cientista Também Vários cientistas Teve Ideias parecidas Tentaram explicar Aí No início A gente vai destacar Aqui A parte de Lamarck Lamarck Foi um cientista Que acreditava Na geração espontânea E também Que os organismos Ocorreu Em vários Períodos Um exemplo Bem clássico Para você lembrar Da explicação De Lamarck É o pescoço Da girafa Segundo a explicação Dele Assim Existia girafas De pescoço Pequeno E Com o passar Do tempo Devido A procura De alimento E Com muito tempo Ficou escasso E o pescoço Da girafa Ia crescendo Porque ela Começava a usar Muito esse pescoço As aves Mais altas Estavam mais altas E tinha que Procurar alimentos Em aves maiores E esse pescoço Foi crescendo Durante vários anos Baseado nisso E essa lei De usar os órgãos Chamava lei do uso E desuso E quanto mais usava Um órgão Mais ele Se desenvolvia E se deixar de usar O órgão Ele se atrofiava Então a explicação Dele era essa É É claro que Vocês sabem Que a girafa Tem esse pescoço Porque ela tem Um ancestral Que passou Pela parte Da 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 Relação Entre esses Organismos O pescoço dela Não cresceu Pelo fato De ela estar Utilizando ele Não Mas no caso A teoria dele Ela foi muito importante Porque Abriu essa discussão De Já tentar Explicar A questão da evolução Do pescoço Dada A lei do uso E do desuso Chamada de lei do uso E do desuso Também chamada de lei Do caractere adquirido Onde ele acreditava Na geração espontânea Também Mas Com o tempo Ela Essa A questão do uso Poderia também haver Essas modificações Ele utilizava Dois fatores Aí Essa é a explicação Científica De De Lamarck Só que Essa teoria Não Não é aceita Aí Lamarck Só que A contribuição dele Foi muito importante Então Aí depois Vê o cientista Que formou Uma teoria Que vai servir De base E tem mais sentido Que é Charles Darwin Charles Darwin Ele Ele andou Numa expedição Durante cinco anos Passou no Brasil Passou na Argentina Passou em todos Os continentes Com a embarcação Daquele tempo 1832 A 1837 Ele utilizava Essa embarcação Em cada local Ele passava Estudando Ele andou Na Argentina Ele andou Perto da Argentina Andou numa ilha Chamada Galápagos Lá ele encontrou Vários fósseis E tudo que ele encontrava Ele 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 Estudava E catalogava Inclusive no Brasil Ele passou duas vezes Tanto na ilha Como na volta E ele Formulou As teorias Que ela é mais aceita Teoria da seleção natural Que a seleção natural Diz que Os indivíduos mais adaptados Eles vão Sobreviver ao ambiente Vão se adaptar ao ambiente E vão conseguir Sobreviver Se ele consegue Sobreviver Ele vai conseguir Passar suas características Genéticas E hereditárias Para a geração seguinte É um exemplo Bem clássico O animal Ele Ele é fraco Ele vai ser eliminado Pelos outros E aqueles indivíduos Que vão conseguindo Se adaptar Vão Vão Prosseguindo a geração Então é a teoria Que ele formou A teoria da seleção natural Ela é mais aceita Vocês já viram isso No sétimo ano Falar da seleção natural Quanto mais O ambiente Favorece ao indivíduo Mais ele vai conseguindo Sobreviver E passar Na sua geração seguinte Aí Aí Existiu De 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 Darwin Civil Que base Para formular A teoria sintética Da evolução Que no outro capítulo A gente vai tratar disso Já Com conhecimento Mais avançado Por exemplo Com a questão Da evolução Da biologia Da Da De outras ciências Principalmente Da ascensão Do microscópio Que permitiu A visão De micro-organismos Que antes A gente não conseguia ver Então A sua contribuição Foi muito importante Para A questão Da 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 sua explicação Para tentar Explicar A questão Da evolução E Ele até destacou Também Dois fatores Com relação A questão sexual Que era chamada Seleção Intrassexual Que nessa parte O indivíduo Ele Lutava Com Os machos Lutavam Com o outro Para disputar A fêmea O que era mais Mais forte Conseguiria Derrotar O mais fraco E acasalar Com a fêmea Conseguiria Passar Seu Seu gênio Para a geração Segunda E Outro Tinha outro Fato Também A seleção Intersexual Onde A fêmea Ela por algum Fator Ela escolhia O macho Baseado Em algumas Algumas Vantagens Que ele oferecia Para ela Por exemplo Cuidado Ou Ser mais Forte É o caso Aqui do 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 pavão A fêmea Ela Ele Levanta Essas Asas Essas penas Para impressionar A fêmea Na hora E a fêmea Não tem Essas Essas penas Que ele Tem Aí Com isso O pavão Que é mais Bonito Ela escolhe E Depois Agora a gente Vai ver As evidências Que O cientista Baseia Que houve A evolução De Várias Esperças Durante Muito Tempo Vamos ver Aqui A primeira A evidência São Os Fósseis Que são Fósseis São Restos Vestidos De seres Vivos Que viverem Em outra Épo Como Pegadas Ossos Trilhas Tudo Que Deixo Foi Do passado Elas São Fósseis E O que Pode Contribuir A Caixa Do Fósseis Porque Animais Que São Encontrados Através De Fósseis Ele Pode Ser Comparado Com Que Tem Atualmente Os Que Tinham Na Por Exemplo Os Dinossauros É Encontrado Fósseis Mas Ele Não Existe Mais Aí Eles Vão Ver Os Parantes De Qual Tipo De Animal É E Comparar Com Os Que Tem Atuais Até A questão De dizer Que Por Exemplo Os Dinossauros Eles São Reptos Então Os Reptos Atualmente São O Parantes deles Então É Um Dos Fatores Vamos Ver Aqui O Próximo Que É Biogeografia Essa Parte Aqui Ela Ela Analisa De Onde Os Animais Se Encontram Em Qual Região Por Exemplo Nessa Imagem Aqui Tem Os Camelos E As Inhama Os Camelos Ele Tem Só Tem Na África E A Inhama Só É Encontrado Na Ásia Fica Do Outro Lado Do Continente Portanto Aqui Na América No América Do Sul E América Do Norte Não Tem Camelo E Nem Inhama E Só Que Darwin Baseado Nos Seus Estudos Ele Achou Fóssil De Camelo Aqui Na América Aí O que Eles Tentam Explicar Que Por Algum Fator Esses Organizados Foram Separados E Não Conseguiram Mais Se Unir Aí Os Que Ficaram Para Cá Foram Sendo Eliminados E Desapareceram Mas Tem O Só Dele Então E Antes Também Os Continentes Eram Juntos Aí Foram Separando Pela Água E Não Tem Como O Animal Que Está Aqui Ele Venceu Os Oceano A Poder Chegar Lá Na África Ou Na Ásia Mas O que Quer dizer O que Que Esse Fóssil Encontrado Aqui Na América De Camelo Indica Que Eles Já Andaram Por Aqui Então Eles Têm Um Ancestral Comum Vamos Ver Aqui Outro Item Que Está Relacionado Com A A Questão Da Das Evidências É Que Comparada O que Quer dizer Isso Aqui Vai Analisar A Questão Embrionária Quando Um Organismo Está Sendo Formado Tem A Estrutura E Da Vai Originar Por Exemplo O Braço De Um Ser Humano Ele Tem Um Lá Quando É Embrião Ele Vai Ser Originado Uma Parte Lá Dos Da Parte De Embriologia Da Aquele Organismo São Os Os Tecidos Que Vai Originar Essas Estruturas Por Exemplo Onde A Nadadeira Da Baleia A Origem Da Nadadeira Dela É No Mesmo Local Do Braço Do Ser Humano Onde O Braço Direito E Esquerdo Origina Onde Essa Nadadeira Ela Ela Origina E A Baleia Ela É Um Mamífero E Ela É Um Mamífero Então Ela É Do Grupo Dos Primata O Primata Que Um Ancestral Comum E E Bionário Das Das Por Exemplo Da Baleia Tubarão Também Então Aí Vamos ver Aquele Para você Analisar Essa questão De anatomia Comprada Você Vou ter Que Aprender Dois Termos Que É A Semelhança Análoga E A Semelhança Homóloga As Semelhanças Análogas Ou Órgãos Análogos Está Relacionado Com Por Exemplo As Asas Das Árvores Inseto E Morcego Ela Tem A Mesma Função Que É A Função De Uma Asa Ajudar No Voo Tem Aqui O Gavião A Borboleta E O Morcego Eles Utilizam Essas Asas Para Voar Só Que Ela Não Tem A Mesma Origem Brionária Quando É Assim Ela É Chamada De Semelhanças Análogas Quando Ela Tem Órgãos Análogos Ou Semelhanças Análogas Vocês Não É Pode Usar Qualquer Sistema Semelhanças Análogas Ou Órgãos Análogos Então Eles Tem A Mesma Função Aqui De De Voar Mas No Caso A Asa Da Borboleta Não Tem A Mesma Origen Brionária Da Asa Do Mosse Que É Uma Mif Ou De Um Pássaro Que É O Gavião Aí Vocês Vão Lembrar Quando É Assim É Um Exemplo De Semelhanças Análogas Tem Agora As Semelhanças Homólogas Nesse Caso Aqui É Também Chamado Órgãos Homólogos Corresponde A Estrutura De Origem Brionária Semelhante Proveniente De Um Ancestral Comum Encontrada Em Dois Ou Mais Grupos De Populações É Um Exemplo Aqui Clásico Aqui Aqui A A A A Asa Do Mocego A A Nadadeira Da Baleia E A Pata Membro Anterior Do Gato Ou seja Ele está Dizendo Que Essas Três Estruturas Elas São Chamadas De Semelhanças Homólogas Ou Órgãos Homólogos Ou seja Apesar De Não Ter A Mesma Função Porque No Caso Aqui O Mocego Já Para Voar A Baleia Para Para Nadar E O Gato Para Andar Então Não Tem A Mesma Não É Utilizado Da Mesma Forma Mas Tem A Mesma Origem Bial Nesse Caso É Chamado De Órgãos Análogos E Nesse Caso Aqui Vai Ele Vai Ser Considerado Como Conveniente Aqui No Caso Aqui Do 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 Chamado De Convergência Evolutiva Termo Mais Certo Para Se Aplicar Outro Item Que É Analisado Aí Chamar De Órgãos Vertigiais O Que São Órgãos De Seres Vivos Semelhantes Que Não Existe Mais Neles Nessa Estrutura Não Tem Mais Função Ela Perde A Função Eu Vou Dar Um Exemplo Clássico Aqui Órgãos Órgãos No Humano Tem Uma Estrutura No Final Do Do Intestino Grosso Chamada De Apêndice Que Ela Até Quando Ela Ela Inflama Ela Coloca Uma dor Terrível E Em Alguns Caras Tem Que Ser Retirada Só Que Essa Estrutura Segundo A Biologia Ela Não Tem Função No Nosso Organismo Segundo Os Médicos Apêndice Não Tem Função Ela Retirada É Muito Do Outro Outro Exemplo Da cobra Segundo Os Análises Que A cobra Você Foi Abrir Ela Cortar E Ver Lá Na Onde Está A Parte Óssa Dela Lá Tem Uma Estrutura Que Indica Que Eles Já Tiveram Patas Anteriormente Mas Elas Não Existem Não Tem Então É Um É Um Vestígio De Estrutura Que Não Existe Mais Ou Que Perderam A Função Aí Nesse Caso Aqui Também São Órgãos Vestíciais Ele Serve Para Analisar A questão Da evolução E O último Ito Que Tem Embriologia Comparada Essa Embriologia Aqui Ela Vai Analisar Os Embriões De Vários Organismos E Nele Vai Ver Pela Aparência Se Você Olha Aqui Que Tem Um Embrião De Um Rato Um Embrião De Um Gato E Um Feto Humano Inicialmente Você Olhar É Eles Não Tem Nenhuma Diferença Do Outro Nem Do Rato Nem Do Gato Nem Do Ser Humano Porque Porque Quanto Mais Aparentemente Eles Têm Mais Parente Próximo Eles Têm Semelhança Mais Próximo Porque O rato Ele É Mamífero Também O Ser Humano O gato Também Ou seja Eles São Embrionários Ou seja Eles Têm Um Parente Bem Próximo Não É Da Mesma Espécie Mas Tem Ancestral Comum Entre Eles Que Eles Compartiram Já Que O Embrião Do Peixe Embrião Do Sapo E E Da Salamandra E Embrião Da Galinha Tem Várias Diferências Eles Possuem Diferenças Entre Eles Aqui Já Dá Para Dizer Que Eles Não Tem Muito O Ancestral Comum São Diferentes Entre Si Então É Basicamente Isso Aqui São Evidências Que Os cientistas Utilizam Aqui Só Não Vai Incluir Os Estudos Mais Avançados Na Parte Bioquímica De DNA Que Vai Ser Colocado Na Parte De Do Outro Capítulo Que Vai Falar Da Teoria Evolutiva Atual O que É Que Ela Se Baseia Além Desses Fatores Vai Incluir Esses Outros Conhecimentos Essa Parte Fica No Outro Capítulo Então Vamos Finalizar Por Aqui Espero Que Dúvida Vocês Podem Fazer Pergunta Aqui No Grupo Obrigado E Até Já Tchau